Esses dias eu e a Pathy, as crianças, estavam lá em casa assistindo um filme E a gente começou a assistir E como o ator é muito famoso A gente falou, que top, vamos ver E tamo lá assistindo E de repente começou a acontecer umas coisas estranhas E a coisa foi ficando complicada Aí a gente falou assim, isso aí deve ser alguém que tá armando alguma coisa De repente, Satanás aparece O diabo aparece no negócio Começa a rosnar e fala, eu sou o cão Sai, demônio do corpo desse cachorro Sai, sai Ai, calma Eu sou dos infernos Era um filme de terror A gente foi assistindo, assistindo Tipo assim, até onde isso vai? Aí nós paramos de ver E toda noite eu e minha família oramos Antes de dormir A gente reuniu a família e falamos Deus, manda embora todo esse espírito de medo Essa tristeza que veio Te livra-me de todas as pazes Amém Oi O filme de terror, ele nada mais é do que uma glamorização do poder do mal É mostrar que o poder do mal, assim, é tão grande Que o diabo engole, grita, possui as pessoas E é impossível você sair de um filme desse Bem, sair achando assim Nossa, o poder de Jesus é demais Ai, eu creio Não Saiu agora recentemente o filme da Anabelle E também o filme It, a coisa As pessoas que assistem esses filmes Eu tenho visto os comentários na internet Eu nunca vou sentar pra assistir a Anabelle Por que, Lucinha? Porque sem procurar capeta ele já aparece Se a gente procurar Ele muda de mudança lá pra dentro da nossa casa Então a pessoa vai lá e senta e vê um boneco Jesus Aqui é boneco, é feio demais, gente Entendeu? A pessoa vai lá Ai, ai, ai Ai fica assustada Ai, passa mal Ai sai do cinema Fica dois, três dias Ai, meu Deus do céu Ai, tira essa boneca daqui Ai, queima essa boneca Barbie Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu te amo Ai, ai, Juju Que susto Eu te amo Você me ama Juju Não Do que você tá se alimentando? O que você tá colocando pra dentro de você? Terror? Então você vai ser sempre essa pessoa Na beirada, né Com medo Tudo vai te apavorar Tudo você vai achar que algo ruim vai acontecer Duvido que um telefone vai tocar 11 horas da noite Depois de assistir a Anabelle E você vai achar que é uma boa notícia Telefone 11 horas da noite Ai, meu Deus do céu O Anabelle Alguém dos infernos Você começa a se programar Pra ser aterrorizado Deus que é a gente confiante Alegre Eu não vou no cinema assistir Eu quero assistir romance Eu quero assistir aventura Comédia Eu quero assistir também filmes, drama Mas claro A vida já tá punk Se você vai lá pra assistir a coisa Sabe o que é que sua vida vai virar? A coisa Aquela coisa que ninguém entende Você vai falar assim O que é minha vida? É um terror Deus quer transformar hoje o seu drama E o seu filme de terror Uma linda aventura de amor Uma história feliz demais E eu quero te dar um conselho Para de emprestar seus sentidos Ouvido, olhos, boca, coração Pra filmes assim Que vão te apavorar E te colocar com a pulga atrás da orelha Eu noto que isso vai diminuindo nosso nível de fé Porque a gente começa a duvidar E a gente começa a falar assim Poxa, no final acho que o mal vence Será que as forças de Jesus vão dar conta? Só pra terminar eu quero te dar uma notícia Lá no livro do Apocalipse Na luta final Entre Jesus e o anticristo A Bíblia diz que Quando Jesus entrar no ringue E o anticristo entrar também Na batalha famosa do Armagedon Lá em Apocalipse capítulo 20 Sabe a Bíblia diz como é que vai ser? Ele vai destruí-lo Com o sopro da sua boca Tipo, ele entra Acabou O poder de Cristo é assim É tão superior a tudo Que a gente pode confiar no nosso Deus E o poder do diabo É só de falar É só de ameaçar Ele vive de rosnar Ele vive de dizer que é demais Mas demais é o nosso Deus Confia no poder de Deus Joga fora da sua vida Tudo que vai diminuir sua fé E te colocar aterrorizado Se encha da palavra do Senhor E vai ser alguém Que leva essa paz por todo lugar